Perfeito! Você até pode achar um tanto extremo, mas é assim que funciona o jogo. São três palavras que se aplicam ao seu caso, preparar a ponta. Não pense que alguém aqui sinta orgulho disso, antes me dessem o dom do perdão. Se eu soubesse oferecer a outra face, ou até, quem sabe, estender a mão. Tivera eu nascido com a paciência, de esperar que Deus te devolvesse em dobro. Mais três palavras agilizam o processo, preparar a ponta. Fogo! 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 Se inscreva no canal E todos sabem Que o que sobe um dia desce Mas poucos casos são os que passam do chão Eu só conheço dois tipos de vacilo Aqueles que tem e os que não tem perdão E você acha tudo isso uma injustiça O que eu considero um tanto quanto duvidoso Mais três palavras encerram a discussão Preparar a ponta O que eu sou? 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 Obrigado.